Pessoal, estamos aqui no glorioso Corinthians com a nossa turma, o nosso time de veteranos de tamboréu participando de um torneio, hoje com mais de 8 equipes de São Paulo Estamos junto com o nosso grupo aqui, a moçada, o nosso time jovem disputando o campeonato de tamboréu Vai Corinthians, é nóis! Vamos lá, é nóis! O federal é tua, é o 7-9! Aê, Tomás! Vai Corinthians, é nóis! É isso aí, todo mundo está apoiando o meu turma aqui para o estado federal, 10-7-9!